E aí pessoal, tudo beleza? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E na videoaula de hoje a gente vai entender dentro do panorama de teoria dos jogos, qual que é a diferença e quais são as implicações de um jogo simultâneo e de um jogo sequencial. Como o próprio nome já disse, super criativo, jogos simultâneos são aqueles nos quais os competidores, os jogadores estão tomando decisões, estão jogando, decidindo simultaneamente, ao mesmo tempo. Em jogos sequenciais não, jogos sequenciais primeiro um jogador toma uma decisão, faz uma escolha estratégica e depois em seguida, sabendo dessa decisão, outro jogador vai decidir, vai tomar a sua decisão estratégica. Será que faz alguma diferença para o resultado do jogo, os participantes jogarem juntos ao mesmo tempo e jogarem sequencialmente em filinha um atrás do outro? A gente vai ver que sim, pode fazer diferença sim. Os participantes podem ter o maior incentivo do mundo em jogar primeiro, eles podem obter vantagens em jogar primeiro. E se eles querem jogar primeiro, eles vão ter que fazer algum investimento para isso, ou sinalizar um posicionamento estratégico. Qual será o impacto disso para o resultado final do jogo, hein? Vamos descobrir? Uma ótima aula! Até mais! O jogo pode ser representado na sua representação matricial ou estratégica, uma tabelinha, uma matriz de payoffs, uma matriz de resultados. Por exemplo, jogo do par ou ímpar valendo 10 pontos, 10 reais. Aqui já temos uma tabelinha de payoffs, uma matriz de payoffs, uma matriz de resultados. Então na linha, ou também em inglês, row, coloquei o jogador 1, que decidiu por par, e na coluna, ou em inglês, column, eu coloquei o jogador 2, que decidiu por ímpar. Então o que o jogador 1 pode decidir? E quais são as estratégias disponíveis para ele? Pode jogar par ou ímpar. O jogador 2, o que ele pode jogar? Ele pode jogar par ou ímpar. Então temos aqui estratégia do jogador 1, estratégia do jogador 2. E aqui no miolinho, no centro da tabelinha, no centro dessa matriz, a gente vai ver justamente os resultados, o payoff dos dois jogadores. Primeiro a gente vai ver o payoff do jogador 1, ponto e vírgula, ou vírgula, o payoff e o resultado do jogador 2, sempre assim. Primeiro o que está na linha, depois o payoff e o resultado de quem está na coluna. Primeiro o payoff de quem está na linha, depois o payoff e o resultado de quem está na coluna. Primeiro o payoff e o resultado de quem está na linha, depois o payoff de quem está na coluna. Primeiro o payoff de quem está na linha, depois o payoff de quem está na coluna. Então se der par, par, se o jogador 1 jogar número par, se o jogador 2 jogar número par, a resultante disso vai ser par. O jogador 1 ganhou, ele ganhou 10, o jogador 2 não ganhou nada. Se o jogador 2 jogar par e o jogador 1 jogar ímpar, deu ímpar o resultado final. Então o jogador 1 não ganha nada, o jogador 2 ganha 10, ponto. Se o jogador 2 jogar ímpar e o jogador 1 jogar par, deu ímpar o resultado final. O jogador 2 levou 10, o jogador 1 não levou nada. E se os dois jogarem ímpar, jogador 1 joga ímpar e jogador 2 joga ímpar, opa, o jogador 1 fica com 10 pontos e o jogador 2 fica sem nada. E o jogo também pode ser representado pela sua forma extensiva ou em uma árvore de decisão. As árvores de decisão vão ser usadas principalmente em jogos sequenciais, hein? Onde um jogador joga primeiro que o outro, um joga e depois o outro joga em seguida. Então uma árvore de decisão ou a forma extensiva de um jogo é uma forma mais detalhada, uma descrição um pouquinho mais completa, extensiva mesmo, de um jogo detalhando como que esse jogo é jogado ao longo do tempo, hein? A questão temporal aqui é super importante. Então através de uma árvore de decisão a gente consegue ver quem se move primeiro, quem se move e quando, que ações cada jogador tem disponíveis pode tomar, o que cada jogador sabe antes de tomar a sua decisão e quais são os resultados das combinações dessas decisões. Então ó, vamos pegar o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente, vai? Mas vamos assumir que é um jogo sequencial. Óbvio que não se joga paro ímpar sequencialmente, mas vamos supor que seja isso. Então o jogo de paro ímpar valendo 10 reais, 10 pontos, o jogador 1 decidindo o primeiro. Então aqui o jogador 1 escolhe par, uma vez que o jogador 1 escolheu par, ele vai jogar primeiro, ó, então ele tá primeirinho aqui. É, ele pode escolher as estratégias dele par ou ímpar, certo? E aí o jogador 2 vai jogar em seguida. Note que com a árvore de decisão a gente consegue saber o que o jogador 2 sabe antes de tomar a sua decisão. Então aqui, por exemplo, ele saberia se o jogador 1 jogou par ou ímpar para tomar a sua decisão. Aí ele pode escolher entre jogar par e ímpar também. E aí a gente vai ver os payoffs aqui no final da árvore, né? Então novamente, primeiro a gente vê o payoff de jogador 1 e depois de jogador 2. Então se o jogador 1 jogar par e o jogador 2 jogar par, o jogador 1 ganha 10, vai dar par o resultado final, né? Então o jogador 1 que é par, escolheu par, ganha 10 e o jogador 2 não ganha nada. Se o jogador 1 jogar par e o jogador 2 jogar ímpar, o jogador 1 perdeu, porque o resultado final deu ímpar e o jogador 2 ganhou 10 contos, 10 reais. A mesma coisa aqui, né? Se o jogador 1 jogar ímpar e o jogador 2 jogar par, o resultado final dá ímpar. Então o jogador 1 não fica com nada e o jogador 2 fica com 10 contos. E se o jogador 1 jogar ímpar e o jogador 2 jogar ímpar, nessa sequência, né? O resultado final vai dar par, o jogador 1 ganha 10 e o jogador 2 não ganha nada. Então aqui a gente vê os payoffs do jogador 1 e do jogador 2. Então árvore de decisão muito importante quando a gente está falando de jogos sequenciais. Agora olha só esse jogo dos lutadores. É um jogo sequencial em que o lutador A vai decidir primeiro. Então o lutador A vai ter que decidir se ele vai desafiar o lutador B para a luta ou ele não vai desafiar. E o lutador B vai ter que decidir posteriormente a decisão do lutador A, se ele aceita o desafio e luta ou se ele é covarda e fica quieto. Então olha só, se o lutador A desafia e o lutador B luta, o lutador A fica com menos 2 de utilidade e o lutador B fica com menos 1 de utilidade. Se o lutador A desafia e o lutador B acovarda, cada um fica com 1 de utilidade. E se o lutador A não desafiar, o lutador A fica com 0 de utilidade e o lutador B fica com 2 de utilidade. É diferente para o lutador B lutar ou acovardar, uma vez que ele não é desafiado, né? Nada acontece. Então vamos ver a estratégia dos lutadores aqui. Então o lutador A, se o lutador B luta, deixa eu marcar aqui, o lutador B luta. O que o lutador A decide? Ele desafia ou não desafia o lutador B? É melhor ele desafiar e ficar com utilidade de menos 2, bem-estar de menos 2, ou é melhor ele não desafiar e ficar com utilidade e bem-estar de 0? Melhor ele não desafiar. E se o lutador B acovarda, o que o lutador A decide? Ele desafia e fica com 1 de utilidade ou não desafia e fica com 0 de utilidade? Opa, se o lutador B acovarda, o lutador A desafia, claro. Agora vamos dar uma olhadinha nas estratégias do jogador B, do lutador B aí nesse caso. Então se o lutador A desafia, deixa eu marcar aqui, desafia para o lutador A, o que o lutador B faz? Ele luta e fica com utilidade de menos 1, bem-estar de menos 1, ou ele é covarde e fica com utilidade de 1? Melhor ele acovardar nesse caso e ficar com a utilidade de 1. E se o lutador A não desafia, ele não precisa fazer nada, né? Não precisa decidir entre lutar ou acovardar, vai dar na mesma. Não precisa fazer absolutamente nada, nada a ser feito, é indiferente para ele. Então note que o lutador B, ele não luta, ele acovarda, certo? Se ele for desafiado, melhor para ele é acovardar. Então o lutador B não luta. Então nem adianta o lutador B dar uma de machão, fortão, ficar vai, desafia aí que eu quero ver. Quero ver se você é homem, vai, me chama para a briga, quero ver que eu luto com você. Vou te dar uma lição, você vai ver o que você merece. Lutar para o lutador B não é uma ameaça crível, é uma ameaça vazia. Porque aqui a gente sabe, olhando a matriz de payoff, que uma vez desafiado ele vai acovardar. Se o lutador A souber disso, se o lutador A souber que o lutador B uma vez desafiado ele acovarda, o que vai acontecer? Uma vez que o lutador B não luta, então vou pegar aqui, o lutador B acovarda. Se o lutador B acovarda, é melhor o lutador A desafiar. Porque ele fica com utilidade de 1, em vez de utilidade de 0. Então aqui, por indução retroativa, desafiar e acovardar vai dar Nash. Vamos ver se é verdade? Dado que o lutador A desafia, o lutador B tem incentivo de mudar de opção e lutar? Não, ele perderia utilidade. E dado que o lutador B acovarda, o lutador A tem incentivo de mudar de decisão e não desafiar? Não, ele também perderia utilidade. Então aqui é um equilíbrio de Nash. Nesse caso, a gente teria outro equilíbrio de Nash, que seria não desafiar e lutar, né? Mas essa seria uma estratégia fracamente dominada. Note que esse quadrante de não desafiar e lutar também é Nash, porque uma vez que o lutador B decide lutar, o lutador A não tem incentivo de desafiar. Ele perderia utilidade. E aí, dado que o lutador A não desafia, o lutador B é indiferente, né? Por isso que a estratégia é fracamente dominada. Ele é indiferente entre lutar e acovardar, uma vez que não tem o desafio. Quando a gente fala de jogos sequenciais, como esse, fica super fácil e intuitivo visualizar esse jogo, essa dinâmica, através de uma árvore de decisão, na forma extensiva do jogo. Que é o que a gente apresenta aqui, né? Então, primeiro, o lutador A decide se vai desafiar ou não vai desafiar. E, posteriormente, a decisão do lutador A, o lutador B vai decidir se luta ou se é covarda, ou não luta. Então, com uma árvore de decisão, a gente consegue ver a sequência de decisão. Primeiro decide o lutador A, depois decide o lutador B. A gente consegue ver o que o lutador B sabe para tomar sua decisão. No caso, ele vai saber se ele foi desafiado ou não. E também sabemos, conseguimos ver aqui o payoff das partes, né? Por exemplo, se o lutador A não desafia, o payoff dele é 0 e o payoff, o resultado do lutador B, é 2. Se o lutador A desafia e o lutador B luta, o payoff do lutador A é menos 2 e o payoff do lutador B é menos 1. Se o lutador A desafia e o lutador B se acovarda, o payoff do lutador A é 1 e o payoff do lutador B é 1. E fica fácil da gente ver qual vai ser o equilíbrio de nefe. Porque o que acontece? Se o lutador A desafia, ele sabe que o lutador B vai se acovardar. A gente consegue ver aqui claramente, uma vez que há o desafio, o payoff do lutador B é maior quando ele não luta. Sabendo que o lutador B não luta, como a gente mencionou, o que o lutador A faz? Ele desafia e fica com payoff de 1 ou não desafia e fica com payoff de 0? Opa, é melhor desafiar e ficar com payoff de 1. Está aqui o nosso equilíbrio de nefe. Então, para jogos sequenciais, fica super fácil e intuitivo a gente também ler o jogo e visualizar o jogo através da forma extensiva ou, em outras palavras, com uma árvore de decisão. Fica bem didático, fica bem fácil também de enxergar o jogo por aí. Escolha de produto. Temos dois fabricantes de cereais matinais nesse mercado. O mercado de cereais crocante admite apenas um produtor. E o mercado de cereais açucarados admite apenas um produtor também. E cada empresa dispõe de recurso suficiente para lançar apenas um produto. Então, não dá para você ter crocante e açucarado. Você tem que escolher um e entrar nesse mercado. Vamos ver esse jogo aqui. É um jogo simultâneo. As empresas vão decidir simultaneamente, no mesmo espaço de tempo, certo? Então, a empresa A pode decidir em lançar crocante ou pode decidir em lançar açucarado. A mesma coisa para a B. A B pode optar por lançar crocante ou pode optar por lançar o cereal açucarado. Vamos ver a estratégia dessas companhias. Então, se a empresa A B lançar crocante, o que a empresa A vai fazer? Ela vai lançar crocante também para concorrer e vai ter prejúgio de 5? Ou vai lançar açucarado e ter lucro de 20? Vai lançar açucarado. Vai lançar açucarado. E se a empresa B lançar açucarado, o que a empresa A vai fazer? Lançar crocante e ter lucro de 10? Ou lançar açucarado para concorrer e ter prejúgio de 5? Crocante. Lançar crocante não vai ter estratégia dominante a empresa A. A estratégia dela vai depender do que a B faz. Vamos ver a empresa B, alternativas para ela. Se a A escolher crocante, o que a B faz? Lança crocante para concorrer e ter prejúgio de 5? Ou lança açucarado? Açucarado. Açucarado. E se a empresa A escolher açucarado, o que a empresa B vai fazer? Ela lançaria açucarado para perder 5 ou crocante para ganhar 10? Crocante. A B tem estratégia dominante? Também não. A estratégia da B, a decisão da B vai depender do que a A decidir. Tem Nash? Tem equilíbrio de Nash nesse mercado? Nenhuma das duas tem estratégia dominante, mas vai ter Nash? Lembrando que Nash é a melhor decisão que uma toma, dado o que a outra fez. Então as empresas não têm intenção, incentivo, melhoria alguma e mudar de decisão, dado o que a outra está fazendo. Bem simples resolver isso daqui, conforme a gente já viu. Então a gente vai marcar as decisões dos participantes, dos jogadores, dado o que o outro está fazendo. Então vamos supor aqui. Então se a empresa B optar por lançar crocante, vamos marcar as decisões da empresa A. A empresa A escolhe crocante também ou a empresa A escolhe açucarado? Vimos que a empresa A escolhe açucarado. Vou marcar aqui porque 20 é maior do que menos 5. E dado que a empresa B escolhe açucarado, o que a empresa A vai fazer? Escolhe crocante e fica com 10 ou escolhe açucarado e fica com menos 5? Escolhe crocante, vou marcar aqui crocante e fica com 10. Agora vamos ver o lado da empresa B. Dado que a empresa A escolhe crocante, o que a empresa B faz? Escolhe crocante também e fica com menos 5? Ou escolhe açucarado e fica com 20? Escolhe açucarado e fica com 20. Vou marcar aqui e já deu para ver que esse quadrante é NEST. Temos duas marcações aí. E dado que a empresa A escolhe açucarado, o que a empresa B vai decidir? Vai decidir lançar crocante e ficar com 10 de resultado, de payoff? Ou vai decidir lançar açucarado e vai ficar com menos 5 de payoff? Aqui ela escolhe por crocante e fica com 10 de payoff. Então claramente aqui nesse exercício, nesse exemplo, a gente tem dois NEST também. Onde uma empresa lança açucarado e outra empresa lança crocante. São esses dois quadranques assinalados para vocês, os nossos equilíbrios de NEST. Temos dois equilíbrios de NEST nesse caso. Aqui, por exemplo, quando a A decide lançar açucarado, a B não tem incentivo de mudar. Quando a B decide por crocante, A não tem incentivo em mudar. A mesma coisa aqui. Quando a B lança açucarado, A não tem incentivo de mudar. Quando a A lança crocante, a B não tem motivo para mudar para crocante também. Então temos dois NEST aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa com um jogo sequencial. O que é um jogo sequencial? É quando uma empresa vai jogar primeiro que a outra. Então vamos lá. Vamos supor que a A jogue primeiro. Se a empresa A vai jogar primeiro, o que ela vai escolher? Se ela tem esse poder de jogar primeiro, ela joga crocante ou joga açucarado? Ela escolhe lançar o crocante ou escolhe jogar o açucarado? Vamos pensar. Se ela jogar o crocante, o que a B vai jogar? Açucarado. Açucarado, certo? Então se ela jogar o crocante, o payoff dela vai ser de 10. Faz sentido? Se ela jogar o açucarado, o que a B vai escolher? Crocante. Crocante. O payoff dela vai ser de 20. O que ela vai escolher? Lançar o crocante ou açucarado? Ela tem esse benefício de jogar primeiro. Vamos supor que a fábrica dela esteja mais pronta para produzir. Ela pode escolher. Ela vai se antecipar. O que ela vai escolher? Açucarado. Ela vai jogar açucarado. Dado que ela joga açucarado, a B vai jogar crocante. Está aí o equilíbrio. Está certo? Vai ganhar 20. Qual é o valor? A jogar primeiro que a B, hein? Então a gente viu, se A jogar primeiro, ela vai ganhar 20. Faz sentido? Se A jogar primeiro, é certeza que ela vai ganhar 20. Óbvio, nem tudo é certo na vida. Mas se essas previsões estiverem incorretas e se materializar, o payoff dela é de 20. E se a B jogar primeiro, o que a B escolheria? Açucarado também. A B escolheria açucarado se ela fosse jogar primeiro. Óbvio, porque se ela fosse jogar crocante, a empresa A escolheria açucarado e ela ganharia 10, certo? Se ela jogar açucarado, a empresa A escolheria crocante e ela ganharia 20. Tudo bem? Então olha só, se a empresa A deixar a empresa B decidir primeiro, quanto que ela vai ganhar? 10, né? Se ela jogar primeiro, a empresa A ganha 20. Quanto que vale ela jogar primeiro? Misavis deixar a empresa B jogar primeiro? 10. Até quanto a empresa A poderia investir para dar para ela essa velocidade de se antecipar e lançar primeiro? Até 10 ela poderia investir, né? Porque essa diferença, ela recuperaria tendo mais ganho. Mas isso faz sentido para vocês? Então o valor dela jogar primeiro que a empresa B é 10, certo? Ela poderia investir até 10 dinheiros para fazer com que ela se antecipa e escolha sair na frente para lançar açucarado primeiro. Então aqui teria todo o esforço, todo o incentivo para a empresa A, de fato, fazer investimentos até 10 dinheiros, até 10 milhões, 10 bilhões que seja, para se antecipar a empresa B e lançar a linha de açucarado primeiro. Caso contrário, tem 10 na mesa aí que ela perderia. Faz sentido para vocês? Sim. Então quando a gente tem um jogo sequencial, puxa, ver quem joga primeiro faz toda a diferença. Tem valor por jogar primeiro. E vimos também que jogos sequenciais podem ser apresentados na sua forma extensiva por meio de uma árvore de decisão. E aí é gosto do preguês. Como você preferir apresentar o jogo? Ou na forma matricial que a gente acabou de ver, ou na sua forma extensiva por uma árvore de decisão. A árvore de decisão, ela é intuitiva, ela é fácil de entender. Através de uma árvore de decisão, a gente vê quem está jogando primeiro que quem, o que os competidores, o que os jogadores sabem antes de tomar sua decisão. E também conseguimos ver os payoffs das estratégias para cada jogador. Então olha só, quando a empresa A joga primeiro, quando o jogador A joga primeiro, a empresa A pode escolher crocante ou açucarado. Se a empresa A optar por crocante, a empresa B vai já saber do que foi escolhido pela empresa A, a empresa A joga primeiro. Então se a empresa A joga crocante, a empresa B pode jogar crocante ou açucarado. Aqui estão os payoffs. Então se a empresa B jogar crocante, ela fica com menos 5 de payoff de utilidade, de resultado. Se ela lançar açucarado, ela fica com 20 de payoff de resultado. O que a empresa B vai escolher se a empresa A jogou primeiro crocante? Ela vai escolher açucarado. Claro, 20 é maior que menos 5. Agora, se a empresa A lançar primeiro açucarado, o que a empresa B faz? Você já sabe que a empresa A jogou açucarado. Ela joga crocante e ganha 10 de payoff de resultado. Ou joga açucarado e fica com menos 5 de payoff? Opa, se a empresa A joga açucarado, a empresa B vai escolher crocante. Porque 10 é maior do que menos 5. Então olha só, vamos comparar aqui os resultados. Então se a empresa A lançar crocante, a empresa B vai jogar açucarado. E o payoff da empresa A vai ser de 10. Agora, se a empresa A lançar açucarado, racionalmente a empresa B vai escolher lançar crocante. O payoff da empresa A vai ser de 20. Assumindo que a empresa B vai ser racional em sua decisão, o que a empresa A escolheria? Jogar crocante e ficar com 10 de payoff de resultado? Ou jogar açucarado e ficar com 20? Ela vai jogar açucarado. A empresa A joga primeiro, ela escolhe açucarado. Consequentemente, a empresa B, se tomar uma decisão racional, escolhe crocante, igual a gente viu. A empresa A vai ter um payoff de 20. Facinho de enxergar. Agora vamos ver a empresa B jogando primeiro. É o mesmo cenário, pessoal. Se a empresa B joga crocante, A pode jogar crocante e ficar com menos 5 de payoff. Ou jogar açucarado e ficar com 20? A empresa A vai escolher jogar açucarado, porque 20 é maior que menos 5. Já se a empresa B lança açucarado, a empresa A pode lançar em seguida, né? Um jogo sequencial crocante e ficar com 10. Ou a empresa A pode jogar açucarado e ficar com menos 5. A empresa A vai jogar crocante para ficar com 10, que é maior que menos 5. Então, assumindo que a empresa A vai tomar decisões racionais, se a empresa B jogar crocante, a empresa A vai jogar açucarado. E a empresa B vai ficar com 10 de payoff. E se a empresa B lançar primeiro açucarado, sendo racional, a empresa A vai jogar crocante. E a empresa B vai acabar ficando com 20 de payoff. Então, o que vai acabar acontecendo? A empresa B também vai ter incentivos de lançar açucarado primeiro. E nesse caso, se a empresa B jogar primeiro, a empresa B vai ganhar 20 de payoff de resultado. E a empresa A, que está jogando em segundo lugar, aqui jogador número 2, vai ficar com 10. Então, resumindo nossa conclusão, por meio de uma árvore de decisão dessa vez. Em relação ao fato da empresa B jogar primeiro, o valor da empresa A jogar primeiro é de 10. Essa diferença aqui, ó. Porque se a empresa A joga primeiro, ela fica com 20. E se a empresa A joga depois, joga em segundo lugar. Se a empresa B joga primeiro, a empresa A fica com 10 de payoff. Então, essa diferença é quanto que vale para a empresa A jogar primeiro, que é a empresa B. Não deixar a empresa B jogar primeiro. Então, ela poderia aí investir até 10 dinheiros aí, nessa escala monetária, para jogar primeiro que a empresa B tem valor novamente para as empresas nesse mercado lançar primeiro o açucarado. E nesse caso nosso, dos biscoitinhos, dos cereais, faz sentido eu me mover primeiro? O que eu posso fazer para sinalizar para o meu oponente que eu vou me mexer primeiro, hein? Eu sou a empresa A. Para mim tem vantagem. Para a empresa B também tem vantagem dela se mexer primeiro. Mas vamos imaginar que a gente é a empresa A aqui. O que eu posso fazer para sinalizar, para mostrar para a empresa B, ó, não vem não, hein? Eu estou para lançar o produto açucarado, eu vou lançar o açucarado. O que eu posso fazer para sinalizar que eu vou lançar primeiro? Para mostrar que eu vou escolher açucarado? Isso tem vantagem para mim. O que vocês sugerem? A empresa B não, de jeito nenhum, lançar açucarado primeiro que eu. O que eu posso fazer para dar esse primeiro movimento? O que vocês sugerem? E aí, pessoal? Falar ou fazer alguma coisa? Falar é algo incrível. Você vai chegar, você é o CEO da companhia A. Você é o presidente da companhia A. A presidente da companhia A. Você pega o telefone. Ô, empresa B, segura a onda aí que eu vou lançar açucarado, tá bom? Beijo, tchau. E desliga o telefone. Não, você faz um anúncio oficial. Tipo o quê? O que seria um anúncio oficial? Não sei, tipo, só divulgação nas redes sociais, alguma coisa assim. A empresa B, ela vai acreditar nisso? Você mandou, escreveu uma cartinha, botou no site da empresa. Eu vou lançar um produto açucarado. É uma sinalização forte? Não, você teria que realmente lançar o produto. Não precisa lançar o produto. Você ainda não vai ter como lançar o produto. Mas o que você poderia fazer para sinalizar fortemente que você vai lançar o produto açucarado? Para B não se antecipar a você? Só falar não vai contar muito, não. A empresa B pode acreditar se ela for ingênua ou se ela for espertinha. Ah, putz, desculpa o francês. Mas ela fala, caguei. Caguei para a sua comunicação. O que você pode fazer? Para sinalizar uma sinalização forte. A empresa B fala, caramba, de fato ela vai lançar o açucarado, hein? Meu Deus. Lembra que uma sinalização forte envolve compromisso. E compromisso envolve investimento alto. Quanto mais alto o investimento, mais forte o compromisso, mais forte a sinalização ou ameaça. O que a empresa poderia fazer nesse sentido? Um investimento para garantir compromisso em lançar o produto açucarado. Só falar, botar no site, botar nas redes sociais. Putz, investimento zero. Zero compromisso. O que seria forte? Uma sinalização forte você vai lançar o açucarado. Você sentou com o seu time, com a sua direção. Você é o CEO, você é a presidente da companhia. Você já percebeu que você tem que lançar o açucarado primeiro, certo? Tem que antecipar a empresa. O que você vai fazer para sinalizar? Você está para lançar o açucarado para ninguém entrar na sua frente. Não vai ter problema. O que você fala para a sua equipe? Manda a cartinha, não vale. Vocês brigaram com o namorado ou com a namorada. Mandar a cartinha para perdoar, vale a pena? Postar potinho na rede social dizendo que te amo, vale a pena? Para perdoar uma traição? Para sinalizar que você ama a pessoa? O que tem que fazer? O que vocês exigiriam para reconciliar com alguém? Para ter uma sinalização forte que a pessoa te ama? Ela não tem que investir tempo e dinheiro em você? Para sinalizar que te ama? Só falar não vai adiantar. Tem que sinalizar, tem que se comprometer, tem que demonstrar. O que a companhia poderia fazer para demonstrar? Sinalizar que ela está comprometida com uma estratégia. Investir. Ela poderia já comprar matéria-prima. Ela poderia já formatar a fábrica dela para fazer o açucarado. Ela poderia pagar uma campanha publicitária falando que ela já vai lançar o açucarado, que tem novidades no mercado, aguardem. Aí sim é um investimento crível. É uma sinalização forte, é uma sinalização crível. Você criou um compromisso, você investiu para passar aquele sinal, pronto. Aí é bem capaz que você dê o primeiro movimento mesmo para lançar o açucarado. Mandar cartinha, só falar, é uma sinalização vazia, sem base crível. Lembra que eu falei para vocês? É igual mãe ameaçar o filho depois de uma travessura, né? Vou te matar, seu pestinha. Pô, zero crível essa sinalização. É igual mãe falando para o filho, ah, vou te bater. Se a mãe não está com o chinelo na mão, ei, o que o filho faz? Dá risada, né? Ah, agora se a mãe pegar o chinelo e levantar a mão, opa, aí é uma ameaça crível. Ela fez o investimento para bater no filho. Pegou o chinelo. Empresa é a mesma coisa. O mundo é assim, né? Você quer sinalizar que você é boa? O que você faz para sinalizar para o seu empregador que você vai ser uma boa analista, uma boa estagiária? O que vocês usam para fazer essa sinalização? Vocês são fera, vocês são diferenciados. E aí? Como que você sinaliza que você é boa ou que você é bom? Eu invisto o meu tempo trabalhando, invidicando. Pode ser. Tempo é uma boa. Experiência e reputação, você gastou tempo e muito esforço construindo uma reputação. Então, reputação é uma sinalização fortíssima. Mas, para estagiário, primeiro emprego, você não tem essa sinalização. Você não tem tempo de carreira ainda. Que é o caso de vocês. O que você tem para sinalizar que você é boa ou que você é bom? Você não tem reputação ainda. O que você tem para sinalizar para o seu empregador que você é diferenciado? Para maximizar seu lucro, sua utilidade, seu bem-estar, para ganhar mais, para ter um emprego melhor? Como que você sinaliza? Não quer dizer que você seja boa ou bom, mas está tentando sinalizar isso. O que seria uma boa sinalização? Tipo, ter ido atrás de conhecimentos, ter estudado, coisas assim. Sim, seu diploma. Quando que seu diploma é uma boa sinalização? Não, eu ia falar como que você tem ele. Se eu peguei meu diploma no curso do Zé das Couve, é uma sinalização que eu sou bom? Por que não? Você tem um diploma. Por que não é uma sinalização forte que você topa? Ah, porque tem isso de depender da instituição. E por quê? O que está por trás disso? A reputação. Sim, é isso aí. Porque para ter entrado naquela instituição e ter se formado naquela instituição, cara, você teve que estudar bastante. Você teve que investir ou muito tempo e ou muito dinheiro naquilo. Quanto mais forte, mais puxado, mais renomado essa instituição, o que está por trás dessa sinalização é que você investiu muito tempo, muito esforço e muito dinheiro para conseguir aquilo. Ponto. Você tem uma boa sinalização que você topa, certo? Por que? Exigiu de você um compromisso e um investimento parrudo para você ter aquilo. Mas ter um bom diploma, ter uma boa formação, ter uma certificação numa escola de ponta quer dizer que você realmente é muito bom? Não. Não quer dizer nada que você é realmente muito bom. É apenas uma sinalização, hein? O que vai dizer se você é bom ou não é bom, conforme vocês mesmos disseram, é o seu desempenho, são suas entregas, é a sua força de vontade, sua responsabilidade, a sua reputação que a gente vai construindo com o passar do tempo. Então não vai ficar se achando aí pelo fato de você ter um diploma de uma instituição renomada, ficar se achando o último refrigerante do deserto porque você tem uma boa certificação. Cuidado para não ficar deitado em berço esplêndido esperando as coisas acontecerem, cair no seu colo pelo fato de você ter uma boa certificação, um bom diploma, hein? Cuidado, cuidado com essa arrogância. O que diz realmente se um funcionário, se um estagiário, se um analista, se um gerente, se um diretor é bom ou ruim, são suas entregas, seus resultados com o passar do tempo. A sinalização, ela vai te ajudar com uma entrevista, vai te abrir portas no seu primeiro emprego, provavelmente, mas não vai garantir que você seja, de fato, um bom funcionário, um bom colaborador. Isso daí, como vocês mesmos disseram, vem com tempo, vem com reputação, vem com entrega. E da mesma forma, se você não tem uma certificação, um bom diploma de uma instituição extremamente renomada, óbvio que não é para você desanimar, as coisas não são determinísticas na vida. Vá atrás, se esforce, entregue bons resultados, força de vontade, busque conhecimento que as coisas vão acontecer. A mesma coisa para a empresa. Boas certificações é uma boa sinalização. Boas garantias é uma boa sinalização. Investimentos, sunk cost, é um investimento irreversível, você não vai recuperar. É uma baita sinalização. Um país quer fazer guerra com outro. Pô, ele não vai aparecer no YouTube quando o maluco quer guerra, quer ameaça de guerra, ele pega a tropa dele e põe na fronteira. Olha o compromisso que ele gerou, olha o investimento que ele fez. O maluco lá da Coreia, o que ele faz quando ele quer dar uma sinalização que ele está bravinho, que ele quer dinheiro? Ele começa a testar míssel. Não é de graça testar míssel. Envolve o investimento para você jogar míssel lá para o espaço, certo? Ele está se comprometendo, falando, ó, meu chapa, preciso de grana. E aí, como é que vocês vão fazer? Então, para a empresa é a mesma coisa. Para a empresa, as sinalizações são assim também. É investimento que ela faz, seja em marketing, seja em comunicação, seja em construção, sunk cost para fazer fábrica, certo? Redução de preço, sinalizações fortíssimas. Agora, só queria deixar claro um conceito, hein? Temos que prestar atenção. A ameaça vazia é aquela ameaça na qual a empresa, o jogador, não tem interesse em seguir. Ele não teria interesse de perseguir aquela estratégia, aquela ameaça. Isso é uma ameaça vazia. Então, no nosso exemplo dos biscoitinhos, crocante ou açucarado, jogar açucarado primeiro não é, por si só, uma ameaça vazia. A empresa, o jogador, tem ganho em jogar primeiro açucarado. Então, por si só, isso não seria uma ameaça vazia. Mas poderia ser reforçado, fortalecido com uma sinalização forte, gerando ainda mais compromisso com essa estratégia de perseguir o lançamento do produto açucarado primeiro. E uma sinalização forte, para gerar esse compromisso, é aquela que envolve investimento. Quanto maior investimento, mais forte essa sinalização. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido bastante a diferença entre um jogo simultâneo e um jogo sequencial dentro do panorama do prisma da teoria dos jogos. Um jogo simultâneo, as partes jogam e decidem ao mesmo tempo, simultaneamente, estão tomando a decisão ali, simultaneamente. No jogo sequencial, não. Primeiro um toma a decisão, um decide, depois outro participante, outro competidor, faz o seu posicionamento estratégico, faz a sua escolha estratégica. E é óbvio que pode haver diferença nos resultados esperados, de acordo com a forma que o jogo é jogado. Claro, um jogo sequencial pode ter um resultado, um jogo simultâneo pode ter outro resultado. E dependendo dessa dinâmica, há todo o incentivo do mundo, de alguém, de algum competidor, querer jogar primeiro do que outro. Ele pode extrair vantagem disso. E para isso, ele vai ter que fazer um investimento. Ele vai ter que sinalizar esse posicionamento. Bom, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações. E siga o nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.